Você já tá querendo e eu também, mas eu cheio de sólid, porém Virou vontade, não tô vontade, mas você tá demorando Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu vou ser mulher de me acampar, se eu não me encarar Que eu vou jogar bem na sua cara Vem na sua cara Pegou, pegou, pegou lá, vem na sua cara Vem na sua cara Que eu já vou jogar bem na sua cara Se prepara, mas não se para Vem na sua cara Você já para, mas não me para Vem na sua cara Se me achou cara, mas não me para Vem na sua cara Se me achou cara, mas não me para Cheguei Cheguei, 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 cheguei Não tem sentido, não quero mais, é que se escova Porque ninguém vai estragar, vou te dar Quero ver, meu amigo Cheguei Não tem sentido, não quero mais, é que se escova Porque ninguém vai estragar, vou te dar Não tem sentido, não tem sentido, não quero mais, é que se escova Porque ninguém vai estragar, vou te dar A vez da lá, vai ver, meu amigo Cheguei, 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 meu amigo Não tem sentido, não quero mais, é que se escova Porque ninguém vai estragar, vou te dar A vez da lá, pode ficar lá Vai malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Vai malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Dá para o estudo ou meditarно Cê prepara, vou dançar, presta a tensão вам, quinto Cê aguenta Cê vai te olhar, desce, clicar até o chão Tu e ti Cê vai teungkinas Só conversar, conversar, não consigo Não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar Você vai aguentar Vem na larga O calor que é fome e tanto cumprir Transcrição e Legendas Pedro Negri